África selvagem Terra onde habitam alguns dos mamíferos mais perigosos do planeta O leão, o leopardo, o elefante e o rinoceronte O país da copa é famoso pelos parques nacionais e pelos safaris Nossa equipe decidiu visitar um, mas para isso tivemos de levantar de madrugada Nos acordamos bem cedo hoje, ainda são 4 horas da manhã E esse é o horário para quem está em Johannesburgo Que quer se deslocar até San Siro, onde fica um famoso safari local O nosso motorista explicou que é preciso sair bem cedo E aproveitar os primeiros raios de sol para enxergar de perto realmente os animais do safari Hora de pegar a estrada De Johannesburgo até Rostemburgo, onde fica o safari, são 121 quilômetros As estradas são boas e o nosso motorista não para de fazer perguntas sobre a floresta amazônica Mas espera aí, o que é aquilo no retrovisor? Não teve jeito Tivemos de parar e contemplar por alguns instantes o nascer do sol sul-africano Chegamos em San Siro e já era de manhã e fomos direto ao safari O lugar do passeio era o Parque Pilanesberg, vizinho de hotéis luxuosos da cidade A vaga no Jeep custa 395 randes por pessoa, em torno de 98 reais Já no começo vimos um elefante, pela primeira vez em seu habitat E não num circo ou num zoológico E não parou por aí A sensação de estar num safari é incrível Dá uma olhada nesses animais que a gente consegue ver de perto Gazelas, zebras, guinus ao fundo Olha lá o fundo, consegue ver as zebras correndo? Mais à frente, avistamos uma fêmea de rinoceronte com seu filhote Passeando tranquilos pela savana Não encontramos leões ou leopardos Mas com certeza, imagens que vão ficar para sempre na memória Eu acho que vai lá Mas com certeza, imagens que vão ficar para sempre na memória E aí E aí Legenda Adriana Zanotto